Pode ir, pode ir, pode ir, tá valendo. Quando crescer eu quero ser pintorah Michel pincel pra baixo e pincel pro lado. Nossa velho! Então esse é o making-off, eu acho que é o parte 4 ou o parte 3. Oi gente, estamos aqui, né? Oh my god, bro! E aí? A gente não se viu ainda. Esse aqui é o making-off, o parte 3 ou o parte 4. Eu acho que é o parte 4. Se for o parte 4, salve pra galera da parte 4. Salve o parte 4. Salve galera. Caramba, tudo aqui tremendo, velho. Juntou? Sim, sim. É, é, é triste. 5 minutinhos aqui fora, tudo bom não, mano? É, 5 minutinhos aqui fora, rapidinho pra mim. Vamos, vamos sim. Manda um oi pro making-off, Lise. Não, é um oi, não um oi, aí sim. Oi. Tem que gravar de cima, estilo Paulo do Céu. É. Que? Desse jeito. Gabi, chama o meu. Essa é a parte da sala que vocês não veem, tá ligado? Esse daqui é o monitor onde a gente... Que surga. Olha, a gente averigou as cores. Então, elas estão ali. Dodinha está ali no sun. Ela está ali no sun. Essa câmera está captando. Iguinho. Olha isso. É. Então, eu vou te dar uma ideia.